Os índios fascinam a gente porque são anteriores ao tempo. Ao que parece eram nômades natos, banhistas contumazes, mulherengos. Como todos os povos que atingiram um alto nível de civilização, os índios eram irrevocavelmente distraídos. Não costumavam trabalhar, já que não lhes apetecia comprar nem vender. Qualquer trabalho resultava-lhes supérfluo. E os índios desprezavam o supérfluo. Ao contrário de nós próprios, que fabricando diariamente milhares de objetos, acabamos por desembocar na guerra, máquina de matar homens e de incinerar objetos. É um erro pensar que o índio prefere a nossa civilização.